Primeiramente gostaria de agradecer especialmente a participação de todos vocês que têm me acompanhado nessa jornada e a cada um dos cavaleiros que através dos vídeos ou através de qualquer outra divulgação tem se interessado em participar da guilda Giza BR. São vários cavaleiros que fizeram o pedido, talvez pela própria indicação da plazaforma do jogo, que o jogo cria uma indicação de acordo com a sua atividade. Eu estou bem ativo dentro desse jogo, dentro dessa guilda. Então existe essa possibilidade, mas eu tenho observado que vários cavaleiros de níveis diversificados têm feito o pedido. Então quero agradecer e deixar claro que evidentemente ao término nessa guerra eu vou abrir a guilda. Se vocês quiserem participar dela, ela estará aberta para a participação dos cavaleiros que preferirem. Não será minha guilda principal, não assumirei a liderança, colocarei provavelmente dois vice ou três vice-líderes e seguiremos com a guilda. Guerra de Guildas, o maior evento do jogo Nightwood na atualidade, o mais prestigiado e aguardado evento devido a sua barra de farm, a sua quantidade de itens possíveis na sua coleta geral pelo mapa, pelo mapa da Grande Guerra, que é explorado de maneira territorial. Cada guilda, são quatro guildas que fazem seus enfrentamentos, têm a chance de conseguir a maior parte do mapa e algumas vezes até dominar o mapa inteiro. Agora aqui, nesse vídeo, dois dias para a conclusão da Grande Guerra de Guildas, eu estou jogando com a conta da Kila nesse momento. Se você tem acompanhado essa série, você sabe que eu estou jogando com cinco contas em uma guilda privada e uma guilda somente comigo. Um desafio meu contra outras três guildas bem preparadas, apesar de serem todos iniciantes, todos são iniciantes, mas eu observei que pelo menos outras duas guildas são muito ativas. Uma das três aparentemente está ali só posicionando, não tomou nenhuma atitude, não se movimentou e eu estou com, relativamente, a guilda mais fraca, talvez por conta da quantidade de participantes, de players ou alguma outra atividade que eu não consegui tomar dentro do mapa, como, por exemplo, a quantidade de ordens necessária e a evolução dos meus próprios cavaleiros. Eu consegui evoluir eles relativamente bem no decorrer dessa guerra. Eles tiveram uma boa melhoria, tanto de amuletos, alguns cavaleiros de level up, como cavaleiro general. Eu tomei alguns espaços, subi na campanha e, ao término do dia anterior, eu consegui dominar um braço fundamental do mapa, onde tem um ponto de madeira e o outro ponto de ordens. Então, agora, por dia, eu estou farmando madeira e ordem, todo o término dos dias. E eu pretendo fazer isso até o final dessa guerra, conseguindo, então, pelo menos seis ações por cavaleiro. Conseguir manter aquele ponto onde fica a madeira, que é um braço do mapa, onde tem madeira para coleta, por um dia todo, isso me garantiu a não necessidade de gastar ordens, a desnecessidade, é desnecessário gastar mais ordens para dominar novamente aquele canto. Então, aquele canto do mapa, eu mantive três cavaleiros ali com defesa. E vou tentar, agora, retomar o ponto de ordem ali com as minhas contas mais fortes. No caso, minha conta mais forte, por enquanto, ainda é a conta Eliseutope. Vou estar utilizando aquele André e Aquila e o general para tomar o espaço geral do mapa, tomar todo o meio do mapa, com várias ações o mais rápido possível, porque eu estou sempre lutando aqui contra o relógio. O tempo está passando e a hora da virada se aproximando. Assim que eu tomar tudo isso, é que eu terei novamente mais amuletos para tentar fazer uma forja lendária e ampliar um pouco o boost e a força dos meus cavaleiros. Essas são algumas das demonstrações que provam que, para todos vocês iniciantes que estão querendo começar uma guilda, talvez ache impossível ter um bom desempenho. Basta esforço. Se você se esforçar, por exemplo, eu fiz aqui cinco contas, não fiz elas para a guilda. Essas contas já existiam. Já tinha essas contas guardadas, eram contas desistentes, desde quando o jogo iniciou. Quando o jogo começou há quatro anos atrás, eu ia formando contas e depois as abandonava, esquecia a senha e eu consegui recuperar todas elas, inclusive a conta original do Drake de Giza, que foi a que deu a origem para a minha guilda, porque eu tinha feito essa conta e depois eu perdi ela. Mas eu gostei desse nome, eu achei legal esse personagem, eu estava me divertindo. Então, de maneira saudosa, eu criei a guilda Sir Drake de Giza e através dessa guilda eu criei todo um background, um plano de fundo, uma história que a envolvesse. Essa história está aqui disponível no link na descrição desse, de todos os vídeos do Nightwood. É um livro, uma fanfic, um livro baseado no cano do jogo, muito bom, muito bem contado, que conta a história fictícia, evidentemente, mas baseada no cano original do jogo do Nightwood, com todos os pontos, todos os easter eggs, todas as fontes que o jogo providencia, o jogo libera aí e com certeza vocês vão se divertir, vão se sentir muito integrados a essa história. Caso queiram conhecer o livro, está aqui, link na descrição pelo aplicativo da plataforma Wattpad, leitura gratuita, é só clicar, ler, se divertir, e comentar. Fiquem à vontade, não deixem de se inscrever também, favoreçam esse canal, me auxilie a continuar na divulgação deste e de outros trabalhos relacionados a jogos digitais de RPG para mobile. Nightwood é um POC de RPG disponível há mais de quatro anos na plataforma de Power Store para downloads gratuitos, link também na descrição do jogo, caso queiram se divertir um pouco também e conhecer mais a fundo esse fabuloso RPG medieval, assim como outros jogos que eu estou trazendo aqui nesse canal, que são todos os jogos que eu me divirto no celular. Bom, consegui aqui já dominar um bom espaço do mapa, e agora a hora do confronto mais esperado, que é dominar o ponto de ordem. Estou usando, enquanto eles é o top, normalmente eu utilizo para tomar esses pontos de maior dificuldade, que são, que eu chamo de pontos gatilhos, que são locais de glória, onde são pontos no mapa que fazem a divisão entre o local mais importante de farm, ou que tem o farm de maior relevância, e os locais gerais, onde você pode estar conquistando quase que no automático. Isso, claro, vai depender das propriedades do seu cavaleiro. Aqui eu comecei os enfrentamentos, lutando contra esses fortes milícias, por enquanto a minha arma lendária é contra Forte Servos, é um martelo Forte Servos, mas eu vou conseguir, aparentemente, está até relativamente fácil, da última vez eu subestimei também um pouco, achei que seria mais difícil, mas, aparentemente, a minha armadura com o reforço de amuletos ficou bem resistente, então, os inimigos não estão causando tanto dano em mim, só que eu acho que talvez eu precise trazer uma organização de amuletos para um boost de vida. Isso tudo, eu vou pensar com mais carinho, ainda num futuro, se eu continuar as evoluções com todas essas contas. É uma coisa que eu ainda tenho que pensar bastante. E daí, quando chegar na armadura mítica, faço uma build mais organizada, organizo os amuletos com todas as suas propriedades, de acordo com a força e resistência de cada cavaleiro e as necessidades de cada um dos heróis que eu vou estar indicando. Vou formar daí uma build mais adequada, com desbloqueio das armas e tudo mais. Porém, ainda vai depender muito se eu vou continuar o crescimento de nível com todas essas contas após esta guerra. Seria interessante a guerra que vem, eu já estar com um equipamento mítico e fazendo enfrentamentos mais à altura. Mas não é tão legal se eu não tiver uma guilda bem engajada. Então, talvez eu faça isso depois, se conseguir formar com esta guilda um grupo de amigos, um grupo de cavaleiros que esteja disposto a jogar sério e continuar crescendo. Porque senão, será muita energia desperdiçada. Mas aqui, para mim, sozinho, fazendo as escolhas e traçando as estratégias, eu devo dizer que tem sido muito divertido. Vou trazer um balanço geral da guerra, de todas as minhas ações nessa guerra, tanto da guerra com as guildas 3rd Rookie de Guias e Legado, e claro, um comentário geral de como eu tenho me sentido com esse desafio. Último turno, praticamente não perdi nada de vida, o Brutus ainda traz a regeneração. Vou utilizar a ult do Brutus com o objetivo de causar exposição. Mas quase que derrubei, quase que matei todos eles nesse último turno com um golpe só. Retirou a armadura deles 100%, Mikazuki vai causar que o envenenamento, e esse cavaleiro já não precisa mais lutar contra ele, esse miliciano, que ele vai morrer por envenenamento. Ele vai fazer um ataque e já vai morrer por envenenamento, já está garantido, o envenenamento dela está com busto também. Vou derrubar agora esse miliciano e finalizou. Mas não foi sequer um desafio. Dessa vez eu não precisei nem usar poção, nem nada, foi muito fácil. E ponto de ordem conquistado. Então, para amanhã, no giro, já está garantido mais um ponto de ordem. Vou dominar novamente esse canto do mapa e tentar estabelecer um reforço para dominar esse ponto. Assim como eu fiz o domínio do outro braço. Colocar também uma torre de dois cavaleiros e um fortalecimento com madeira. Impedindo com que outras guildas tomem essa região. Assim, terei um espaço do mapa cativo e gastarei menos ordens para dominar o resto do mapa no dia seguinte. Isso é uma estratégia de domínio diária que eu estou tentando. Só que para essa estratégia ser efetiva, os meus cavaleiros têm que estar com um nível bem forte. Eu tenho que subir esse nível na campanha oficial, fazer suas melhorias com o amuleto. Nesse caso, agora, diferente do que eu falei no primeiro vídeo, que não é interessante subir de nível dentro da guerra. Se você está pensando em fazer os enfrentamentos de área. Porque quando você vai enfrentar inimigos da área do mapa, os monstros que vêm para te enfrentar, eles sempre vão seguir o seu nível. Então, eles sempre estarão nivelados com você. Se você subir para o nível 30, eles estarão no nível 30. E se você for enfrentar, eles vão estar no nível 31, 32. Então, isso não muda. Agora, os cavaleiros que você enfrenta, eles vão estar no nível que os cavaleiros deixaram com seus usuários. Então, se você subir de nível e precisar de um ponto de defesa, aí sim é interessante escalar um ponto de defesa específico com os seus cavaleiros mais fortes. E os pontos de defesa mais visados, com certeza, sempre serão pontos de madeira, de ordem e de pó lendário. O dia concluído com um farm efetivo. Mas a guerra não é construída de uma única batalha. As batalhas formam etapas na grande escalada para um objetivo maior. E você tem que permanecer dentro de uma estratégia concisa, firme, para alcançar os seus objetivos. E tomar o que é seu pelo mérito do seu esforço. E você tem que permanecer dentro de uma estratégia concisa, firme, para alcançar os seus objetivos.